Fala aí, Tropa Elite 1000, que é o Capitão Cacavo, olha só, não existe bloqueio, tá bom? Não existe bloqueio, esse negócio de que, ah, eu tô com um bloqueio pra estudar química, tô com um bloqueio pra estudar física, isso é uma baboseira, pô, isso não existe, para com isso, tá? Alguns alunos vêm conversar com a gente, falam, pô, Capitão, eu tô com um bloqueio porque eu não gosto dessa matéria, porque é muito difícil, porque eu não entendo, e eu falo pra ele o que eu vou falar pra você, né? Isso é falta de maturidade, entendeu? Isso é falta de maturidade, não é porque você tem bloqueio, é porque você não entendeu alguma coisa, que você precisa entender o quanto antes. A vida, ela é feita de momentos que, e de coisas que são desagradáveis. Por exemplo, estudar é desagradável, não é agradável você sentar a bunda e ficar estudando o dia inteiro, você lendo um negócio que você não tem o menor interesse, por exemplo, eu não tinha o menor interesse em química, até hoje não tem, mas era uma coisa que eu tinha que fazer, né? Era uma coisa que eu tinha que cumprir pra poder ser aprovado no concurso? Essa é a realidade, é um fato? E não tem como você fugir da realidade, não tem como você fugir de um fato, isso é um fato. Ou você aprende, ou você não vai realizar o teu sonho, é simples, né? Então, a questão não é bloqueio, a questão é que você tá incomodado de fazer algo que é incômodo, que é chato, que é desafiador. E é assim que é a vida. Quando você estiver numa profissão, você vai ver que o seu dia a dia não vai ser um conto de fadas, você não vai estar realizado 24 horas por dia a partir de então, você não vai. Você vai fazer um monte de coisa chata, um monte de coisa desagradável, assim em qualquer lugar. Só que você vai ter que fazer do mesmo jeito que é o seu trabalho, você tem que fazer, acabou. E estudar é a mesma coisa. Você estuda, porque você precisa ser aprovado, pouco importa se você gosta ou não, pouco importa se você tem facilidade ou dificuldade, pouco importa, não importa, não importa. Então, a gente precisa entender que fazer algo desagradável, fazer algo que eu não gosto, faz parte do processo. Não existe bloqueio, porra, não existe. Não existe. Isso é porque você não gosta, porque você se incomoda, porque dói, porque é chato. Claro que fazer coisa chata é difícil. Claro que é. Só que é assim que tem que ser. Não tem outro caminho, não tem outra coisa pra te falar. É isso. Ok? Então, pensa a respeito disso, né? Se você não tá sendo imaturo nesse momento, é de não compreender essa verdade que é. Você vai ter que fazer coisas que você odeia, coisas chatas, coisas desagradáveis, que dificilmente vão entrar na tua cabeça, porque você não gosta. Mas você vai ter que fazer do mesmo jeito, tá bom? Forte abraço e a gente se vê.